Vamos lá, Gabriel. Sabe-se quem puder. Vamos lá. Preparado? Sim. Então vamos lá. Um, dois, três, vai. Está compondo, né? Isso. É introdução. É introdução, não é composição. Sim, senhor. Embora o senhor nasceu para compor. Hoje o senhor está todo compositor. É, hoje eu tenho um, né? Perfilei. Beleza, vai lá. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Vamos lá, vai. Um, dois, três e 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 vai. Um, dois, três, vai. Good sound. O aluno não erra, o aluno não compõe. O aluno aqui não erra, o aluno compõe o momento de inspiração. Tem aluno que ele me inspirava todo dia. É isso aí. Guilherme, Gabriel. Tá bom. Você tem cara de Guilherme. Eu já falei para você isso. Tem um aluno meu que o nome dele era Thiago. Ele era magrinho, com o pescoço de cima. E o óculos, você sabe os óculos de professor? Eu levo para ele. O Pedro. É Thiago. O Pedro. É que Pedro é meio nome de velho. Eu acho. É, sei lá. Seu Pedro. Seu Pedro. Parece. Seu Pedro. Seu aí tem essa aí. É, seu Pedro. Aí tem um tia cara meu. Ele era novo, a gente estava no colegial. Ele tinha essa... Ele vinha com o bolete de moletom, assim, sabe? É. De livrinho. Aí ele... É Thiago. Ô Pedro. É Thiago, mano. Você tem cara de Guilherme. Não sei por quê. Tá bom. Vou mostrar pra você. Gabriel. É G, né? Vai ser o meu alter. Não, não. É Gabriel. Vou chamar você pro Gabriel. Mas eu vou falar o nome errado em você, tá? Ela é Guilherme. 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 Pode perguntar para ela. Pode perguntar para ela. Mãe. Qual, 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 qual... Se ela estava no... Quais nomes? Ela vai falar. Guilherme era um deles. Não acho. Gabriel. Desculpa, gente. É o Gabriel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não. Gente, queria embora se fosse uma vida. Não. Não, não. Beleza? Gabriel. Posta a mão aqui. É muito difícil pra mim. Falar Gabriel. É muito difícil, cara. Muito problema. Então. Gabriel. Eu quis sair e tudo. Beleza. Gabriel. 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 Gabriel do que? Gabriel Adalto. Fiorou, né? Mano, não. Se fosse Gabriel Adalto, beleza. Adalto. Adalto. Eles me chamam errado, né? Porque Adalto, aí eles me chamam de Gabriel Adalto. Adalto. É. Eu gosto muito desse nome. Por isso que eu falo que Gabriel Oliveira fica aqui. Sua nome é melhor. Eu acho que Oliveira seria uma coisa mais natural pra chamar você. Oliveira. Oliveira. Gabriel Adalto. Eu ia, se eu fosse chamar você por Adalto. Eu ia chamar você por Adalto. Eu ia chamar você de Adalto. Eu ia chamar você de Adalto. Aí você ia ficar duas vezes mais bravo com ele. É. É. Talvez eu tinha que ver. Mas em caso eu ficaria porque eu não gosto assim não. Adalto ou Adalto? Adalto. Os dois. Os dois. Porque, gente, tem um i ali, não é Adalto. Putz, cara. Você não gosta de ser feio o nome, né? Então eu vou chamar você de Oliveira. Mas aí Oliveira não é diferente, né? Chamar você de Oliveira de Oliveira. Oliveira? É Oliveira do que? É Oliveira do que? É Oliveira do que? É o Daí. Da Cunha ou Oliveira? Professor, Gabriel ou Guilherme? Tudo bem. Igualzinho, né? Tipo... Divisão cilávica, né? Na casa do G. Acabou. Você tá na casa do G. Gabriel, Oxítona. Guilherme, mano. Para Oxítona. Tudo a ver, né? Tá ali, né? Tudo ligado. É isso aí, parceiro.